Fala, família Bioexplica! Tudo bem com vocês? Professor Xavier aqui em mais uma vídeo aula no canal Bioexplica de matemática aplicada em física. O que vamos ver nesse vídeo? Vamos falar de sistema internacional de medidas, ou seja, as unidades de medida padrão e principalmente as conversões entre as unidades. Beleza? Tranquilo? Lembre-se, se você quiser conferir mais conteúdo de matemática de outros assuntos, é só você conhecer o meu canal, o Matemática em foco oficial. Beleza pura? Depois da vinheta, Xavier te explica. Antes de começar essa aula, gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Bom, então é o seguinte. Em física, você vai se deparar com diversas grandezas e as suas unidades de medida. Tá certo? A gente separou aqui para vocês alguns exemplos de grandezas, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, capacidade, temperatura. Área, volume, velocidade e aceleração. São grandezas diversas. Algumas você vai ver mais, outras você vai ver menos. comprimento, massa e tempo, a gente vê muito também em matemática. Unidade de comprimento é o metro, unidade de massa, grama, unidade de tempo. Segundo, corrente elétrica, unidade é o ampere, capacidade é o litro. Temperatura, a gente trabalha, você em física vai trabalhar com três tipos de temperatura, três unidades. Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que existe inclusive uma relação entre elas, que você vai ver isso com mais detalhes em física. Área, volume, velocidade e aceleração, na verdade, são grandezas que são composições das grandezas que eu escrevi inicialmente. A área é o metro vezes metro, ou seja, é a composição do comprimento. Volume também é a composição do comprimento. Metro vezes metro vezes metro, vai dar um metro cúbico. Velocidade é a composição do comprimento com o tempo. Esse comprimento em física, na verdade, é estudado como distância, metro por segundo. E a aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, enfim, você vai precisar dessas unidades, você vai precisar de muitas grandezas, vai estudar muitas delas, mas o principal está aqui, na conversão. É aí que os alunos têm problema, é aí que os alunos se enrolam. Primeiro, o que você tem que entender é o padrão dos prefixos no sistema internacional de unidades. Que prefixos são esses? Sempre a gente vai trabalhar com esses prefixos nessa ordem, tá? Giga, mega, quilo, hecto, deca. Quem está aqui no meio? É a unidade padrão, é o metro. Eu peguei aqui como exemplo a unidade de comprimento, grandeza, comprimento. Desse centimile, micronano. Até dá para aumentar mais isso, né? Dá para continuar para lá e dá para continuar para cá. Mas a gente vai ficar com esse padrão que já está bom demais, beleza? Pensando no metro, né? Cada unidade, né? Ou subunidade, que seria um submúltiplo, e aqui seria um múltiplo. Lembrando que o sistema de numeração é sempre decimal. Então, se você pegar um metro e quebrar em 10 partes, você vai obter 10 decímetros. Pega um metro, quebra em 100 partes, você vai obter 100 centímetros. E assim sucessivamente, tanto para baixo, quanto para cima. Se você pegar 10 metros, você vai formar um deca, um decâmetro. Se você pegar 100 metros, você vai formar um hecto, um hectômetro ou hectômetro. Se você pegar mil metros, você vai formar um quilometro, que é o quilômetro. Sempre nessa lógica. Os alunos sempre se preocupam muito, né? Em guardar essas potências. O que que representa cada uma dessas potências de 10? Representa uma comparação entre aquela unidade e a unidade padrão. Então, o decímetro é o 10 elevado a menos 1 do metro, ou seja, é a décima parte do metro, um décimo. O centímetro é o 10 elevado a menos 2 do metro, é a centésima parte, 1 sobre 100. O milímetro é a milésima parte do metro, ou seja, 1 sobre mil, que é o 10 elevado a menos 3 metros. O micro ou micrômetro é a milionésima parte do metro, ou seja, pega o metro, divide em 1 milhão de partes, 1 sobre 1 milhão, que vai dar 10 elevado a menos 6 metros. E o nano ou nanômetro é o metro dividido em 1 bilhão de partes, né? É a bilionésima parte do metro. Você pega esse metro, divide por 1 bilhão, que vai dar 10 elevado a menos 9 metros. Então, todos esses prefixos, nano, micro, mili, centi, deca, enfim, todos eles têm uma potência que sempre vai valer, independente de qual seja a grandeza. Se eu pegar esse metro e trocar ele pela unidade de tempo, segundo, vai continuar valendo as mesmas potências. Se eu trocar esse metro e trocar pela unidade de temperatura que o Kelvin, vai continuar valendo as mesmas potências, beleza? O quilo são mil metros, então é 10 elevado a 3 metros. O mega é 1 milhão, 10 elevado a 6 metros. E o giga é 1 bilhão, 10 elevado a 9. Mas a questão é, você com essas potências, você guardando, sabendo essas potências, você consegue responder? Você consegue converter as unidades? Não. Por quê? Porque essas potências só relacionam aquela unidade específica com a unidade padrão. Agora, observe aqui, eu estou relacionando o micrômetro com o mega metro. Então, eu estou passando à frente da unidade padrão. Como que eu faço para converter o micro em mega? É só você contar quantas casas você vai se deslocar, para a esquerda ou para a direita. Quando você se desloca para a esquerda, o expoente da sua potência vai ser negativo. Então, você tem que pegar a quantidade que você tem de micrômetro, que nesse caso aí é 1, multiplicar por uma potência de 10. Legal. Essa potência tem um expoente. Esse expoente vai ser negativo. Por quê? Porque você está se deslocando para a esquerda. Então, já sei que é negativo, é só contar a quantidade de casas. Cuidado! Cuidado que do micro para o mili existe uma diferença de três casas, tá certo? Então, do micro para o mili tem três casas e do micro para o nano também são três casas. Mesma coisa aqui, do quilo para o mega são três casas e do mega para o giga também são três. Depois é só contar normal. Vamos contar do micro para o mega. Três, eu vou voltar três casas, eu vou dar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais três, doze. Então, é só colocar o doze aqui no expoente e está tudo certo. 3,7 quilo segundos. Então, onde está o quilo? Está aqui. E eu quero transformar esse quilo em nano. Eu vou andar do quilo para o nano, então vou andar para a direita. Pega esse número 3,7, multiplica por uma potência de dez e esse expoente vai ser positivo. Por quê? Porque eu vou andar para a direita. Conta quantas casas a gente vai andar. Do quilo para o nano. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cuidado agora. Seis mais três, nove, mais três, doze. Completa com doze aqui e ponto final. 4,95 centiampere. O A é a unidade de corrente elétrica ampere. Então, eu estou no centiampere e quero ir para o giga ampere. Pego 4,95 e multiplica por uma potência de dez. Já sei que se eu vou do centi para o giga, vou andar para a esquerda. Expoente negativo. Conta as casas. Cuidado. Só tendo cuidado aqui no final. Beleza? Do centi para o giga. Vamos lá. Centi. Estou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais três, oito. Oito mais três, onze. Completa com onze. Completa com onze. Não se fala mais nisso. Seis vírgula setenta e oito Hecto Kelvin. Hecto Kelvin. H-K-Hecto Kelvin. Então, o Kelvin está onde? O Kelvin é a unidade de temperatura. Beleza. Onde é que está o Hector? Cadê o Hector? Achei. O Hector está aqui. Eu quero sair do Hector e ir para o mili Kelvin. Hector para mili, vou andar para direita. Então, já sei. Pego seis vírgula setenta e oito, multiplico por uma potência de dez, que vai ter um expoente positivo, porque eu vou do Hector para o mili, vou andar para a direita. Quantas casas? Essa, não tem problema, é só a gente contar de um em um. Do Hector para o mili. Hector, estou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Me desloco cinco casas, significa que a vírgula vai se deslocar a cinco casas também. Então, é isso, meus amigos. Bill Explica, mais uma dica de matemática para você aplicada em Física. Mas você já sabe, se você quiser aprender esse conteúdo com muito mais detalhes, uma vídeo-aula ainda mais extensa, trazendo outros exemplos, outras explicações para você, ter acesso a podcasts, listas de exercícios e materiais completos, você já sabe. Acesse a plataforma do Bill Explica e a gente se vê no próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.